Ele logo identifica nesse grupo quem é o mais violento, quem é que dá tapa na cara, quem é que ostenta mais armas, quem é que anda com roupa de marca, com carrão, quem é que tem lá a fiel, a primeira mãe, a segunda mãe, a Rete, a pessoa que não for, ele logo destina aqui nesse cara e gruda nesse cara. Aí ele pega e começa a ser um parceiro desse cara, a andar passando para baixo com esse cara, para se sentir seguro e começa a repetir a prática desse cara, ou seja, a ser violento, a cometer atrocidades. Mas nós estamos falando de quê? De tráfico ou de milícia? Ou de polícia? O que você acha? Eu falei de uma dinâmica de tráfico ou de uma dinâmica de polícia? Estou falando, por exemplo, do garoto de 21 pessoas de uma idade, que entra dentro do batalhão, por exemplo, do batalhão que foi o Samar, que eu lembro que eu tinha dentro do outro batalhão, do batalhão da morte, ele pega e tem essas experiências práticas. Está entendendo? A diferença entre a sociedade, a dinâmica que eu falei para vocês também é a dinâmica de tráfico, a dinâmica de computação do tráfico, também é a dinâmica de computação das máfias, que são os belíssimos. A dinâmica é a mesma, é o rapaz, geralmente homens, que entram nesses grupos, há uma diferença aí de idade, óbvio, a diferença do tráfico que entra no grupo, e no caso das polícias, o cara faz um concurso para o grupo. Mas, em geral, tanto o garoto que está no tráfico, quanto o garoto que está com a polícia, ele vem dos mesmos bairros, ele vem das mesmas condições sociais, ele vem das mesmas histórias familiares em geral, muitas vezes também ele é vítima de violência, ou tem uma família violenta. Então, para se tornar visível, ele entra nesses grupos e começa a se tornar cada vez mais violento, repetindo um espiral de violência, que não acaba nunca. Aí é a parte que diferencia a questão dos direitos humanos. Você tem que direitos humanos são defeitos de bandido, você levanta a mão. Só três? Então está melhorando. Quatro? Cinco? Seis? Sete? Oito? Acabou com você que é todo mundo. Por que vocês acham isso? Oi? Fala aí. Eu faço opinião, eu faço também. Pessoal, colégio de salão daqui. Sou opinião, pode falar. Sete? Pessoal, colégio de salão daqui. Pessoal, colégio de salão daqui. Pessoal, colégio de salão daqui. Seu nome é? Hã? Priscila. Olha só, Priscila Salmão, que geralmente eu sou um direitos humanos, vai lá defender aquele que permete uma violência, aquele que pratica uma violência, e não as vítimas. Primeiro em pouco, eu nunca defendi ninguém, que tem ido assaltar e matar alguém. Eu sou do nome dos direitos humanos. Agora, assim, eu acho que os direitos humanos é uma questão de justiça, é uma questão de direitos. Ele, por ter assaltado, ou mesmo por ter assassinado alguém, ele não tem que ser torturado, ele não tem que ser assassinado. Sabe por quê? Ele é porque diz que é bonzinho, não. Porque isso não acaba nunca. Aquela máxima de hoje, no mundo de Tente Podente, se funcionasse, nós temos no mundo, como disse o Mandela, nós temos um país de desdentários e cedos. Se a gente ficar pagando com a mesma moeda, nós vamos estar dando um exemplo... Um exemplo negativo. Se toda a violência aplicada nas comunidades do Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro, que tem um controle territorial há mais tempo, tivesse resolvido, a gente estava com o Rio tranquilo, não estava? Quantas pessoas já foram mortas dentro das favelas? Por agentes do Estado, geralmente. Então, só separando. A mídia, ela tem uma coisa de separar o que é direitos humanos da polícia. Geralmente, quando há por causa de policiais mortos, os movimentos também vão lá. Só que tem uma diferença. Isso, você não faz isso balançando bandeira. Você não faz isso, né? Isso não é que você fez balançando bandeira. A gente faz isso com silêncio. A mídia tem uma prática de espetacularizar a violência e criar antagonismo. Quanto mais você não gostar de uma coisa, é melhor. Senão, ela não vendia tanta violência. E a gente consome muita violência. É que a gente fala sempre com o pessoal. A gente bota uma coisa boa no Facebook, você tem uma ou duas curtidas. Você bota uma situação de violência, você tem que compartilhar dois milhares. Conversei isso há pouco tempo com policiais. Por que eles não querem separar os direitos humanos da polícia? A Polícia Militar do Rio de Janeiro tem cerca de 60 mil homens. Mas eu acho que uns 25 mil aí da Polícia Civil, 20 mil, 15 mil, não sei. Nessa casa aí. Você imagina se tivesse quase 100 mil, homens não, integrantes. 100 mil integrantes das polícias pedindo pelo seu direito humano um bom salário. Há uma escala de trabalho que fosse digna. O Policial Militar, ele trabalha em situação análoga à escravidão. Entenda bem, gente. Eu também já tive meus problemas com a Polícia Militar. E não foi porque eu estava aproveitando o crime. Por outros motivos. Mas eu vejo vários colegas lá, amigos hoje que vão para a polícia, que trabalham 12 horas e são obrigados a trabalhar mais seis, oito, até 24 horas. Como é que tem uma falha de estar sem a cobertura, chegam de um plantão cansado e ficam presos. Deve ter 24 horas sem poder ir para casa, sem ver sua família. Tem um helicóptero aí que está parado, em falta de manutenção, e custou milhares de reais. Milhões de reais. Está o helicóptero blindado. Que não protege efetivamente o policial. Se for atingido certas partes, ele vai ser danificado e vai cair. Ele serve puramente para uma exibição de poder, de opressão, e de plataforma de tiro para tiro-alvo ao pobre. É sobrevoar locais pobres. Você não vai ver o caveirão aéreo sobrevoando a Vieira Solta. Você não vai ver o episódio do Matemático dando tiro em comunidade, perseguindo um carro, como o Calofdut, né? Parece que o cara estava brincando de Calofdut com o traficante lá. Na Vieira Solta. Na Tijuca, no Conde Bonfim. Você vai ver, sabe onde? Nas Loeste. Você vai ver aqui na Baixada. Então, o que difere a questão do hoje tento separar uma coisa da outra é, poluição militar, você não tem direitos humanos, você também não tem que respeitar os direitos humanos. Como é que eu vou respeitar uma coisa que eu não tenho? Então, você tem que ser bruto, você tem que ser violento, você tem que... Ah, mas eu moro naquele bairro ali embaixo. Não interessa. Vai lá e faz a mesma coisa que fizeram contigo. Hoje, a maior luta, quando mora em poluição militar, a família, às vezes fica seis meses sem receber nenhum tipo de pagamento. você imagina que a pessoa só tem aquela renda familiar, ele sai para trabalhar, não volta, e aí você, a esposa, geralmente, a companheira, os filhos, ficam sem qualquer tipo de atenção por seis, sete, nove meses. ficam lá pedando num setor chamado TIP, que foi um policial militar, até ter algum tipo de reconhecimento, até ter o trâmite burocrático, até que recebam parcialmente o salário, não tem indenizações adequadas. Então, se você viola o direito humano do policial, com certeza, ele vai repetir a prática de violação com a comunidade. E aí sim, a quem interessa uma polícia que tenha entendimento dos direitos humanos? Exemplo de ontem à noite, no Rio de Janeiro. Todos os policiais, pelo menos o nosso colega, que é policial do choque, não está aqui. A gente diverge um montão de coisas, mas alguma coisa a gente concorda. Aqueles policiais ontem que foram lá na Cinelândia dar tiro de bala de borracha, jogar gás de pimenta numa multidão, são, em geral, moradores dos mesmos bairros que eles fizeram. Parece que não tinham entendimento do que eles estavam fazendo. Olha só, vocês têm uma ordem, vão lá e dispensam aquele pessoal do Nova Grécia que está ali junto com o Adriano. Aí eles entram aqui por porta dentro. Se você, pelo fato de nós estarmos nos manifestando aqui e vão sair jogando, dando bala de borracha, cacetete e gás de pimenta em todo mundo. E isso acontecia, gente, por um bom período no período da ditadura militar, civil e militar aqui. Se nós estivéssemos fazendo isso daqui há 30 anos atrás, existia uma grande possibilidade daquela porta ali entrar uma tropa de choque e dispensar a gente na base do cacetete. Inclusive vocês, coitados de vocês. Eu não cheguei a pegar esse período. mas a gente pegou uma finalzinha dessa história. Eu participei, por acaso, da última grande manifestação da década de 80. Só voltou a ter grandes manifestações depois de 2013. Eu vi pela última vez uma coisa que ia para o Rio, que ia para a rua, que eles chamavam que era o avô do caveirão, que era o brugutu, que eles chamam de pacificador, que era um veículo anti-manifestação que dava choque, dava jato de água. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você separa, aí, eu vou lá e viola o outro, aí eu vou lá, o outro vai lá e viola a mulher na frente, aí o outro vai e bate no outro, o outro bate no outro, ele vai lá e mata o outro, aí vai o outro e mata o outro. Exatamente isso, exatamente isso que a gente quer desconstruir. O que eu quero é, eu respeito aquele outro ali, que ele se sentindo respeitado, ele vai respeitar outra pessoa, e se ele ver outra pessoa em risco, ele vai ajudar outra pessoa em risco, e se ele ver outra pessoa em dificuldade, esse é a espiral do bem que a gente tem que se empenhar. Por exemplo, a gente aqui, num discurso messiânico, religioso, não, respeitando a fé de todo mundo, mais uma sociedade, mais decente, mais humana, nós precisamos respeitar o direito básico do outro. Um exemplo é, por exemplo, o chamado a cultura do estupro. Se nós não desconstruirmos a piadinha na rua, nós vamos continuar tendo pessoas, geralmente meninas, mulheres sendo violadas, sendo violentadas. A desconstruir, a questão do racismo, e quando nós fizermos piadas racistas, achar engraçadinho, situações racistas, nós vamos ter pessoas sofrendo violência por conta do racismo. logo no país que todo mundo tem 99,9% da mesma origem. Enquanto nós nos respeitar, entendermos que existem várias diversidades de orientação sexual, vai ter casos, como aconteceu essa semana, dois dias, uma menina que é travesti, foi esfaqueada e não foi atendida. Por quê? Pela orientação sexual dela? Então, por isso, ela pode morrer esfaqueada, como o caso teve pouco tempo de espancamento de uma travesti da sua irmã lá em Santa Cruz, saiu de uma festa. Como o caso, se deveriam televisar isso vindo nas redes sociais, como o caso do Adriano Corco, que aconteceu há pouco mais de um ano, se não me engano, aqui em Nova Iguaçu, numa dinâmica horrorosa, do rapaz seduzi-lo e depois de assassiná-lo por uma questão subjetiva dele, por uma questão de eu tinha que matar o cara, uma brutalidade que eu não quero repetir aqui, eu não quero espetacularizar, eu não quero que vocês visualizem a violência que a gente olhou, que a gente soube como ele foi assassinado. Então, quando a gente começa a desconstruir esse antagonismo entre direitos humanos e polícia, se a gente tem uma polícia mais cidadã, uma polícia mais humana, com certeza a dinâmica de violência vão cair. Eu não estou dizendo que o policial tem que entrar numa área controlada com o aumento pesado com florzinha. Eu não sou maluco, nem sou idiota. Eu não sou o primeiro idiota completo, sou só idiota. A gente é... Não, está boa. A gente sabe que tem dinâmicas muito ruins. Tem situações que são... Realmente, você tem que ter o uso da força, mas o uso devido da força. Não é o uso abusivo da força. Por isso, por exemplo, eu sou entusiasta da municipalização da segurança pública. Tem que ter uma guarda, uma policialização municipal, mas não para reprimir. Porque repressão está na medida correta, ela é necessária. Por exemplo, vocês não têm filhos, mas quem tem filho aqui? Se você não reprime de maneira adequada adequada a seu filho, você tem um despotazinho, você tem um reizinho que faz tudo que quer da vida. Agora, se você reprime seu filho educando, reprimindo, castigando na medida correta, ele vai respeitar. Se você educa seu filho dar um tapa na cara machucando, ele vai fazer o que mais tarde? Ele vai dar tapa na cara e ele vai machucar. Sim, olha só, a questão crime é uma patologia da sociedade. Vocês, quando chegarem a um certo ponto de estudo, quem vier fazer uma faculdade e tal, vai entender que sempre, toda a sociedade, sempre vai haver um crime e um crime violento. Não só o crime da subtração do bem. Entendeu? Vem muita gente, ah, a pessoa foi lá e matou e roubou. Tem situações que são patológicas. A pessoa que vai lá e mata é pelo simples motivo dela ter uma patologia e de, é, vai lá e prepara uma violência. Qualquer sociedade no mundo. A questão, quando você tem uma cultura de violência, como tem alguns países, como tem alguns territórios. Quando nós pensamos a por causa, nós nos repensamos há quase 10 anos atrás, nós pensamos exatamente nessa ideia de cultura de direitos para enfrentar o que é a cultura da violência, que é você normatizar, que é você normatizar a violência. Então, assim, se é uma pessoa que cometeu um crime, agora vamos pegar um exemplo para você entender a história da punição e da justiça. Tá? a gente pune muito bem, a gente prende muito bem. Nós estamos vivendo para a quarta população carcerária do mundo. São quase 800 mil pessoas presas. 800 mil pessoas presas. A maioria tem entre 18 e 29 anos de idade. A grande maioria é homem, a grande maioria é negro. E a grande maioria está lá presa por conta do tráfico de drogas. Ou diretamente ou diretamente. A gente prende bem, a gente pune bem. Aí vamos pegar e misturar dois debates. A redução da maioridade penal para frente e para trás. Isso há 20 anos, na década de 70, o Alexandre teve que comer os dias de fora no lançamento de um livro sobre as vítimas da ditadura nas áreas rurais, dos indígenas. Tem verdadeiros massacres e ninguém fica sabendo. Aí você fala o seguinte, Ah, hoje, vamos ampliar para além do Brasil? Ah, hoje tem o Estado Islâmico que degola cristãos e bota na internet. Olha, essa turma sempre degolou cristãos. Isso porque não tinha YouTube na época das cruzadas, não é, Alexandre? Se tivesse YouTube na época das cruzadas, quem é cristão estava ferrado. Porque o sentimento de vingança dessa turma seria enorme. Sempre degolaram. a questão que hoje tem YouTube. Está entendendo? A questão que hoje tem rede social. O que acontece? Nós temos que desconstruir primeiro nós mesmos, depois cobrando políticas públicas, reafirmando. Eu sou entusiasta da municipalização e da segurança pública. O que é isso? Botar a guarda armada na rua? Não. Isso é você pegar e entender o seguinte. Ah, tem um pessoal ali que estuda Nova Grécia que faz música na igreja. Você valorizar aquele cara ali e botar ele para fora da igreja. Botar ele que faça a cultura na rua. Está entendendo? Ah, tem um pessoal que se reúne no futebol de manhã com a família no bairro tal. É você ver quanto poder público ir lá e transformar aquela coisa oficial. É muito difícil numa praça que você tenha família que você tenha uma coisa ruim acontecendo. Seja atraso, seja controle territorial por milícia. A tendência é se afastar. A tendência é que não aconteça. Quanto mais coisas boas a gente promover, mais as coisas ruins vão se afastando. Agora, gente, não é fácil. Eu estou com 46 anos de idade. Eu estou nessa há 31 anos. Desde que eu tinha 15 anos de idade, de alguma forma eu participo de algo. Eu faço alguma coisa. E toda vez que eu vou numa caminhada de alguém que foi assassinado, eu me sinto incompetente. Que parece que a minha vida não valeu de nada. Uma outra caminhada, vou te dar um exemplo, a gente todo ano faz caminhada da chacina da Baixada. Hoje tem, são 30 pessoas que foram mortas, 29 mortas, 30 baleadas. chegando na caminhada da Chapuba, foi a primeira chacina que nós pegamos de um fone de polícia, foi de traficantes lá em Mesquita, mataram meninos do Cabral, mataram um policial, um pastor religioso, uma testemunha e seis meninos. Cheguei na caminhada com dois familiares, um de queimados, um de Mesquita, na chacina da Baixada, são as pessoas que me ajudam. Eu olhei, cara, eu fiquei assim, caramba, outra caminhada. Aí logo depois, um ano depois, matam o Hélio Tobraz no Viradão Carioca aqui em Nova Iguaçu, briga de bairro. Pessoal ali já de Iguaçu, o grupo, espancou até a morte o garoto. Outra caminhada. E tantas outras caminhadas vamos fazer quanto for necessário. Aquele rapaz do seu militar que morreu também? Ah, sim, o caso do Niandro, aí, ano passado, teve o caso um pouco anterior do PM Bruno, que foi assassinado ali na região da Estrada de Madureira, que faltou o nome do bairro, uma maneira absurda, ele foi arrastado, foi arrastado no bairro, assassinado. Caso similar ao João Hélio e aí, por ser policial militar, ninguém deu grande atenção. Mas foi tão absurdo quanto o caso do menino João Hélio. O caso do PM Niandro, que saiu de Mesquita, foi parado uma falsa blitz ali na região do Chapadão, foi levado para dentro da comunidade, foi assassinado, foi queimado. A gente teve a caminhada que teve a manifestação aqui, em Nova Iguaçu, fez um top shopping e foi ali colocando, nem foi a gente, a gente participou. Em geral, a gente participa. A caminhada dos familiares de policiais mortos com uma cabana, já passou bem com as três, os atos que são os anjos de realengo. E o que é isso? Isso não é espetacularizar a violência. Você também não pode deixar que isso seja em vão. Não é você pegar, tirar foto do familiar, entendeu? O que acontece? O que a gente tem de experiência, os anos vão passando, a quantidade de homens de direitos humanos e de políticos com aquele familiar vai diminuindo, até ficar sozinha as pessoas. O que a gente faz geralmente é ir depois que todo mundo esqueceu. Em geral, quando há casos como esse, a gente, quando a gente pode fazer alguma coisa, a gente aborda, vê que maneira pode conduzir, a gente quase fez um protocolo de condução nesse sentido. Mas, em geral, por exemplo, os anos de rétrio, eu fui fazer amizade com as mães lá, sabe quem é são os de relego, do Passos da Silveira, aquele caso do rapaz que tu na escola tirando? A gente foi fazer amizade com as mães um ano depois. Entendeu? E lá, ainda é uma situação, por mais que seja realeno, é diferente da Baixada Fluminense. É totalmente diferente. A Prefeitura, por mais que a Prefeitura tenha tido responsabilidade, deu todo apoio à família, deu apoio psicológico, estrutural, às famílias e às vítimas que ficaram com sequelas. e tem visibilidade. Qualquer coisa que as mães façam lá tem alguma visibilidade. O Jardim da Saudade abriu um memorial, há pouco tempo inauguraram uma praça lá do lado, lá do lado do colégio, com as estátuas, a Prefeitura bancou as estátuas de bronze lá das crianças, entendeu? E indo nos nossos da Baixada. Por isso que eu falo, cuidado quando vocês pedem redução a normalidade penal, cuidado quando vocês pedem pedra de morte. Porque pedra de morte já existe, pra gente. Pra gente que é daqui. Daqui dos periferias do Brasil. Só pra vocês entenderem. Fala aí, ponto inconstitucional, causa da pedra. Então, toda vez que alguém levanta essa bandeira, é pra aparecer. Desculpa. O parlamentar que levanta essa bandeirazinha de é sempre uma hora propícia quando tem um caso pra ele aparecer na mídia. Ponto um. Ponto dois. Não vai resolver. O que eu perguntei? Se você resolver, você vai aumentar ainda mais essa população carcerária, vai pegar um jovem de 16 anos de idade com caderno de uma dinâmica de controle de facções que hoje domina as cadeias brasileiras. Ele vai sair dali. O garoto, vou dar um exemplo. Se ele é pego, o garoto hoje, 18 anos de idade, que é pego ao custo de mínima de maconha, por exemplo, ele vai, vai ser conduzido, vai fazer o registro e sai. Se ele tiver 19, 17 anos e 11 meses e 29 dias, 30 dias, ele vai ficar 3 anos com o petido. 3 anos com o petido. 3 anos com o petido. Sócio-educativo. Que detalhe. Ah, se ele como perpetuou a viola, foi? Sócio-educativo não tem nada. Não, e sócio-educativo antes ele falou, não tem nada. É que eu falei na hora que estava sem microfone. vamos lá, rapidinho. O garoto com o anterior do Estado, ele roubou um cacho de banana. Ele é levado para a capital, colocado dentro de um padre severino da vida, em que tem jovem ali que era soldado de grupos de criminosos. Aí ele chega lá dentro, o cara do Estado fala, o sete com a facção. Aí ele escolhe, se vai estar um para o outro. Aí ele fica à mercê da dívida, porque para ele ficar vivo, para não ser estuprado, para poder comer, para poder tomar banho, para poder dormir, para a família dele poder pegar um anjo e ir lá buscar, buscar de pago. Entendeu? Então, assim de pegar isso daí, a gente vai só aumentar a margem que a pessoa entre com 16 anos de idade, conforme o processo de redução de pena. Ele pode sair com 21 anos de idade, ele pode cometer homicídio e sair com 24 anos de idade. Hoje, o cara fica 3 anos e sai. Entendeu? Mas eu acho que tem que ser diferenciado, porque é menos de 0,5% de menores de idade cometem homicídio. É uma quantidade muito pequena, menos de 0,5%. Ele comete homicídio. Falando de homicídio. Pessoal, vamos fazer uma enquete aqui. Quem é a favor da responsabilidade penal? Levanta a mão aí. Mas se isso não é o suficiente. A favor da responsabilidade. A maioria contrária. Não é a questão para você... Vou dar um exemplo. Tá. Vou dar um exemplo aqui que é da vida da gente. É... O rapazinho de 16 anos de idade que namora menininha de 13 anos e tiver relação sexual com essa menina de 13 anos de idade. O que acontece? Sabe o que vai acontecer? Você vai para a cadeia com 16 anos de idade com um estupro de incapaz. Sério. se reduzir a maioridade penal o rapazinho de 16 anos de idade que namora a menina de 13 ele pode ficar preso vários anos por estupro de incapaz. Por estupro. 5, 16 anos se reduzir se reduzir do texto não se houver denúncia não tem como fazer. porque... porque... não tem como fazer. Mas a gente tem como fazer. Não tem como fazer. Eu vou fazer. Mas a gente tem como fazer. Obrigado.